Hora certa de você aproveitar a grife Fenice em Arte. Eles não só vendem tapetes não, né Regina? Vocês assessoram, né? Não, a gente assessora, a gente assessora, porque o nosso cliente tem que estar plenamente satisfeito. Se não, não me interessa. E agora, com um novo departamento, que é o departamento de renovação de estoque. Exatamente. Como é que é isso? Cada vez que eu vou buscar mais mercadoria, que eu trago um novo estoque, o estoque anterior... Que já fez sucesso, já fez história na Fenice em Arte. Ele vai fazer sucesso na sua casa, porque tapete não tem moda. Eu fiz isso porque eu quero vender mais e quero que você aproveite a grife de Fenice em Arte. Então vamos aproveitar. E a gente está numa residência para mostrar para você que como um tapete faz diferença, muda completamente o ambiente. Completamente. Esse aqui, por exemplo... Isso aqui é um bactiar, que está iraniano. Iraniano, não tem nenhum furo de guerra, não tem nada, não. Nada, nada, nada. Ele está em perfeitas condições. Ele estava a 350 reais no metro quadrado, Duda. Agora, está por 200 reais no metro quadrado. 200 reais no metro quadrado? 200 reais no metro quadrado. É loucura, hein? Em quantas vezes? Em três vezes sem juros. Olha, você tem que aproveitar, não perca tempo a Fenice em Arte e Assessoria na hora de comprar o seu tapete. Esse aqui é um gabê. Esse aqui é um gabê, um gabê iraniano. Também não tem nenhum furinho, não tem nenhum defeito, em perfeito estado. De 295 reais no metro quadrado, ele está por 233 reais no metro quadrado. E olha como muda o ambiente, tá? Agora você vai ter ideia exata de como muda completamente, né? Isso em três vezes também. Completamente. Esse aqui é um xirassi que estava de 320 reais no metro quadrado, agora ele está por 255 reais no metro quadrado. Em três vezes sem juros. Olha, vem aproveitar. Grifo e Fenice em Arte, eles estão te esperando na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. 1158. E o telefone? 3061-2666. É assessoria, né? Não é só venda tapete. Você não pode perder. Feliciante. E o telefone? E o telefone? É assessoria, né? Eu quero beber. Tá assessoria, né?